Come with me, come with me, go over Acho que não joguei com ele não Acho que eu joguei com ele uma outra versão dele, não essa versão bombadona aí Contra Blue Maiden Tá aí Vamos lá, primeiro, segundo Segundo, beleza, vou jogar de primeiro então Bora lá, musculoso Toguro Duel Shop Cartas de Yu-Gi-Oh! Bulsas e seladas Todo mês um cupom de desconto novo no canal Link na descrição Invol... 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 Involk, mano É isso? Olha, ó Involked, Involked Vários Involked Olha só Ih, tem o Aleister? Cadê o Aleister? Vamos ativar aqui o campo pra pegar o Aleister Não sei, ó Gente, nunca joguei de Involked na vida Já joguei contra, já Mas, mano Anos já Anos, anos Vamos adicionar aqui aquele que invoca Ó, vou invocar aqui o... o... o Aleister de novo Vamos aqui, vamos pegar um outra... Tem uma outra Involkation É bom ter Involkations na mão, né? Nossa, eu já tirei essa carta aqui numa... Numa box que não era muito cara Lá pra 2017, se eu não me engano É uma emoção grande Uma pena Uma pena que a gente não tem lá muitos monstros, assim, pra... Pausar Mas vamos lá Eu queria ter luz, né? Mas... Vou ativar aqui Vamos invocar esse aqui mesmo O Caligado Vamos lá fazer a nossa fusãozinha É a única que a gente pode fazer, pelo visto Caliga o Invocado Tá aí... Tá o efeito dele ali Botar ele em mão de defesa aqui Entrando em mão de trevas E agora... A gente coloca virado pra baixo aqui Que engraçado... Se é um efeito de mão de qualquer duelista tentar ativar Nenhum desses duelistas pode ativar seus efeitos Ó... O varredor das profundezas E agora? Setou Setou Passou É isso aí Finalizar o turno E eu vou ativar aqui Botar minhas fichazinhas Ficha é do juízo final E outra ficha é do juízo final Vamos lá, vamos lá Nossa Mas tá gostando de vir essa carta pra cá, né? Ô... Tá doido? Ah, eu fiz macacada Eu botei a minha fusão aqui Agora eu não... Pra eu fazer o link Eu preciso tirar ele daqui Ah... 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 Zoei agora Na verdade tem um método que eu posso fazer sim, ó Posso fazer aqui, ó Usar... Usar isso aqui pra dar uma arrumada na cagada, ó Remover ele Aí agora sim eu consigo fazer link invocação de volta Nossa Eu usando trap pra arrumar cagada de colocação de carta no campo, né? Vamos colocar aqui a primeira... Aprendiz aqui Bem massa Aí agora Ah... Ah... Tem efeito no cemiteiro Esqueci A gente vai feitinho aqui da invocação então Vamos pegar o Aleister Volta a invocação pro deck E o Aleister de volta pra mão Bem bacanudo Não vale a pena Ah, cara É... Eu fazer aqui invocação Eu espero o bicho voltar Tá tudo certo Vamos atacar Normalmente Tranquilo trezentinho Beleza Finalzinho de turno Os caras... Os caras aí... Jogador de invoca Porque ele... Deve tá mal... Ih... Vai descer do meu campinho Bah... Deve tá ficando maluco, velho De me ver assim Ah... Por que tu não fez isso? Não sei o que, cara Não sou jogador pro de invocação Mas é isso aí Ih... Aprendiz E agora... Link 1 Marines Mariprince... Marincesa Lesmo azul E agora... Vai invocar um no cemitério Ah... Buscar pra mão Beleza... Invocou outra E agora... Qual... Qual o próximo passo? Marincesa Nêmona coral Cara... Poucas pessoas do mundo assim... Tipo... Da minha local Montaram esse deck E agora? Ah... Deixa eu tomar 100 Agora é feito da aprendiz no cemitério Beleza, vai dar O bom que vai dar pra usar esse substituto aqui agora Pra fazer fusão De algum que eu queira fazer Ou talvez se a gente consiga Hum, talvez a gente faça esse grande aqui Que ele pede um monstro invocado E um monstro invocado Invocado especial do estradeiro Ah, o meu não foi invocado especial do estradeiro Foi invocado especial do cemitério Então não vai funcionar Vamos lá, rapaziada Vou invocar aqui Vai, o substituto Ativar o efeitinho dele Podemos trocar Vou trocar ele mesmo Por luz Vou dar o efeitinho aqui Olha, eu poderia usar monstro do cemitério do oponente Mas Não tem necessidade Vamos Vou fazer esse de 2500 mesmo Que pelo menos é uma carta de negação Aí, ó Mecaba Esse aí é um dos mais comuns mesmo 2500 Não vou fazer a cagada de botar aqui, né Como eu fiz antes É, mas teve outra cagada acontecendo Eita, nóis Ih, vai longe, meu amigo Vai longe Vamos lá Sapo flip-flop Nossa É isso aí, né Vamos ver aqui O que o deck reserva pra mim Outro desse substituto Não tem coisa no estradec No cemitério Ali é Lá do gené... Meu Deus, cara Para Caraca, velho Eu quero jogar, por favor Gentileza Não posso invocar um monstro agora Vai lá Ele fica invocando essas porrinhas de cem de ataque E antes de ataque Só pra me encher o saco, né Agora vai rebobinar Vai invocar Vai fazer link 2 Caraca, mano Duas vezes tribo torrencial Ó, mistério Menino estrela Aí, só que me falta É, porra Tava com um campo Mó gostoso ali Sabe, mó Como é que eu vou passar por isso agora? Faça ideia Faça ideia 3 mil Tem o que? Um Aleister agora É Que é basicamente um Aleister Essa cara daqui Vamos lá Vamos adicionar o Aleister Vamos lá Pelo menos agora ele não tem nenhuma Virada pra baixo Ele escondida, né Ô, tá doido Vamos lá Vamos ativar o efeito disso aqui Invocação Vamos fazer o que? Gostei Cossito Cossito Gostei muito do Cossito Nem sei qual que é o Qual que é o mais interessante Baninho do cemitério Fechou Dá pra deixar ele mó de defesa Bater com ele Defesa Pode ser aqui Agora a gente Vai atacar Esse bichão aqui Rebobinou carta Tudo certo Tudo certo É isso aí Provavelmente vai bater no meu Aleister Mas Enfim, não tem muito o que fazer 2.900 A gente conseguiu dar uma segurada Assim, né O bom que ele não pode ser super efeito de carta E nem ser alvo, né Então Pode Agora pode Agora o cara pode descer os torrentes Torrentes Sear os tributos aí Encher o saco Qual que é o próximo dele Tá bom, amigo Fazer a mesma coisa Ui, mas foi 2.500 Ih, doeu Doeu Nossa Não ter usado ele como matéria Doeu Se ele fazer estrelinha De novo Ah, não Não é estrelinha de novo, não Pedra Marmoreada Oh, mas é Efeito que não acaba mais, né Oh, tá doido Essa daí é a irmã Lá da streamer Que joga de Trixa Vamos lá Ativar o efeito aqui do Invocation Volta pro deck E a Lacer vem pra mão Só que agora eu não posso invocar o Lacer, né É, quando o monstro O oponente declarar um ataque Ele pode enviar o Marince Da mão pro cemitério E o monstro não pode Desse batalha E não serve dano de batalha Então nem vale a pena Eu usar isso aqui Pra tentar eliminar esse Marince Sabe É É um risco que não Sabe É só pra Fazer ele queimar matéria Mas Enfim Eu prefiro ter o Aleister na mão Vamos ver o que ele vai fazer Daí se não No próximo turno aí Eu já Corto as asinhas aí Já Porque eu queria muito invocar ele Pra conseguir fazer outra coisa, né Cara, ele volta essas cartas viradas pra baixo aí Como é que eu vou Como é Ah Vamos lá Normal aqui da criança Efeito do Aleister Vamos lá Da Invocation Vamos lá Qual que Cara, a gente poderia muito invocar esse bicho aqui, cara Só que eu tô muito com medo da carta virada pra baixo do cara Vou banir Um do meu cemitério Quer dizer Do meu cemitério não, perdão Do meu Um do Ai Qual que eu vou banir Ah, banir esse aqui mesmo Tem que banir o do campo, né Não podia banir o errado Porque se eu deixasse o campo Eu ia perder no próximo turno Aleister e Mari e Princesa Anemo na coral Vou botar outra aqui Beleza, já temos Duas defesas impenetráveis aqui Tá mais tranquilo O duelo aí vai se estender bastante Porque, cara Não vou arredar o pé aqui, não E agora? Chamando assombrados É Eu não sei Quem vai dar a afrouxada primeiro O problema É que Cara, eu tenho pouca Vida O certo seria Eu fazer o Mecaba Se eu conseguir fazer o Mecaba Fala que eu não tenho luz, né Eu tenho que invocar De alguma forma Um bicho Aquele ali Ai, não sei, velho Caraca, velho É isso Mano, tudo gigante, cara Eu só fico assim Ele bota os meus monstros Aí ele tira Aí ele vai botar de novo Qual que é a próxima jogada dele? Vai fazer Vai gastar tudo Ó Vai fazer um Link 2 Fez tudo isso Pra ter a nossa estrela, sabe Tá maluco, pô? Super polimerização É interessante, velho Agora Ih, rapaz Super polimerização Vamos ativar aqui do cemitério Vamos rebobinar E pegar o Aleister de novo Tá, agora É que agora Agora eu acho que Tá mais tranquilo assim, né Vamos lá Normal Vou dar normal Do Aleister Vamos lá Vamos fazer uma fusãozinha Primeiramente inicial Desses dois aqui Vamos invocar esse bichão aqui De 3200 Será que a gente ganha? Não sei Tô numa situação meio Nervosa Tô um pouquinho Beleza Agora a gente consegue dar Super polimerização Vou descartar Pode ser esse aqui mesmo E agora eu consigo Fundir o meu Aleister Com o bicho dele Não preciso me Preocupar com os efeitinhos dele De ficar se protegendo Invoco Mais um Cócito Invocado E coloco ele Em modo de defesa Aí agora A gente tem esses Esses tokens aí E daí a gente coloca Mais uma Mais uma bruxinha E esse meu bicho aqui Agora é todos os atributos Possíveis Vai rebobinar uma carta Ai, eu não sei Quanto de dano Que eu vou dar nele 3300 Eu não sei se vai matar Eu acho que não mata Ou mata Ai, agora não sei Caraca, matou Meu Deus do céu Fiquei assim nervoso Agora sim Beleza Porque eu tava preocupado Deixar aquele bicho De 1900 de ataque Enfim Esse é o vídeo Jogando de VolkerJ Pela primeira vez Rapaziada Sucesso